Fala aí galera, mais um dia aqui no meu canal P9 e no vídeo de hoje galera, assim, eu trouxe esse jogo, eu passei bastante fases dessa da casa, já passei muitas fases pra ter certeza que vocês vão gostar né, que vocês vão achar legal Eu deixei esse esgoto aqui porque eu achei, eu acho que vai ser legal pra gente, ah, já vai se inscrevendo no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder, meu Deus, que que é isso? Lembra, gente, se vocês ouvirem algumas tosas, algumas coisas, é porque realmente, eu tô muito gripado Vamos ver a visão de Star Wars, é, esse peixe aqui tá precisando de ajuda, o que que você quer? Ah não, ele não tá não Quem que tá precisando de ajuda? Ué, o que que é isso aqui? Ah, os outros peixes ficaram rindo da minha cara, ajude-me a assustá-los, beleza Vamos adicionar um adjetivo nele Grande E o que mais? Forte, vai, forte Agora, eles vão ficar com medo, ó, eles vão sair, que ele ficou grande e forte Então eu ganhei, mas tá right Tá, vamos ver, ah, que eu não posso entrar Hum, tá Quem mais precisa de ajuda? Ah, esse cara aqui, alguma coisa Essa alga aqui precisa de ajuda, o que que você quer? Estou pronto para começar uma nova escola Ah, então eu vou te dar um, hum, vamos ver Um lápis? Não, norlepis, lápis Desculpa, gente Mas realmente Tá, deixa eu apertar aqui Ah, pintar Ó, pintar Nossa, eu pintei ela Ué, mas Não, então, peraí Deixa eu remover Lápis Meu Deus Ele, tipo, foi Ui Vou para o espaço? Então vamos dar um caderno Caderno Esse jogo é bem legal Broxura É, vai, vai, broxura Ué, cara Vai, pra você Ué Ué Será que eu tenho que desativar a visão Starlight? Arremessar 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 Ah, desculpa Foia Eu não sei o que que você quer Desculpa Você não quer nada Você fica quieta Foia Porque Eu não sei o que Você tá precisando de ajuda? Não, você não Você não tá precisando Ué, o que que esse lixo tá Deve haver um modo melhor Desse Livrar desse lixo Tá bom Vamos colocar um adjetivo Limpo Agora ele vai ser limpinho Eu consegui? Não Então ele vai ser É melhor livrar desse lixo Então ele vai ser Higiênico? E Higiênico Vamos ver Higienista O que que é higienista? Desculpa Eu também não sei Ai, você Tá o que? Cara Eu ainda não entendi Cara Não tem um cara Preso Sabe aqui Vamos ver O que que ele quer Seja um camarada Me ajude a escapar daqui Beleza Deixa eu pegar uma faca Arma Deixa eu pegar uma faca Deixa eu descer aqui E vou Esvaziar O que que tem dentro? O moço Tem dinheiro Ataca Tchau moço O crime não compensa Você agora pode jogar Com o tempo Irmão Ah Não entendi nada Ah, gente Eu esqueci A Lili Que é a irmã Desse carinha aqui Além disso Deixa eu tirar Essa roupa aqui Que já tá me incomodando A Lili Que é a A irmã desse carinha aqui Esse feioso Ele Ela tá virando uma pedra E essas Star Whites aqui Ela vai ajudar A gente Tipo Parar Ela virar pedra Salve as lagostas Engane os pescadores Enchendo a armadilha Com outra coisa Pra comer Ah Então tá Vamos colocar um peixe Então Peixe Não Peixe 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 Se eu colocar Aquele preso Já sei Então eu vou colocar Uma lagosta Só que não vai ser As outras lagostas Vai ser uma Que eu vou criar Lagosta Tá Eu quero Ficar uma Galagosta É Ai Cara Por que que não tá Ficando preso Eu quero que você fique Presa Não tem que ficar Presa É o que Não Eu não quero Tá O que que eu posso fazer Eu posso já entrar aqui Eu já posso entrar aqui Ou eu tenho que Odeio Eu odiei Essa face d'água Ó Já posso entrar aqui O que que esse monstro Quer Você quer alguma coisa Ué Você não quer O que que você quer Sempre morei aqui E não sei Qual é a minha aparência Ah Você não sabe Tá Deixa eu criar um espelho Aqui pra ele ver Espelho E pensa assim Meu Deus Eu sou tão feio Ó Falei Ele quebrou o espelho De tão lindo que ele é Cara Ó Eu ainda não entendi Esse botijão aqui O que que eu Ah Cheiroso 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 Sei lá Cheiroso Ah É cheio Com E Cara Que que tem Como eu disse Desculpa mesmo Bom Vamos ler de novo Deve haver Um modo melhor De se livrar Desse lixo Vamos ver Como é que eles Eles Peraí Deixa eu criar um lixeiro E E Cheiro Ué Vem um cara Pensei que ia vir um lixo Eu coloquei Desculpa Moço Beleza E aí Vai Você vai Bem Eu não te coloquei Dentro do lixo Tchau Sai 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 Ah gente Eu vou pra outro lugar Não gostei Não gostei Espera Gente Só um pouquinho